Vamos seguindo com mais informações, porque o GAECO e o Ministério Público do Mato Grosso do Sul deflagraram uma mega-operação em Ponta Porã, a chamada Codícia. O Eduardo Suede tem os detalhes, põe pra gente na tela do Pulseira, vamos lá. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do grupo do GAECO, deflagrou na manhã desta segunda-feira a operação Codícia, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso voltado para a prática de crimes de conclusão, peculato, tráfico de drogas e demais delitos que eram correlacionados no âmbito da Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. As investigações se iniciaram em maio de 2021 e o trabalho investigativo durou cerca de 10 meses e ainda não identificou a associação criminosa formada por policiais civis, tanto aposentados como os da ativa que utilizavam as Delegacias de Polícia Civil de Ponta Porã para obtenção de vantagens patrimoniais indevidas, especialmente relacionadas à gestão de veículos apreendidos sob a responsabilidade daquelas unidades policiais e também a existência de uma associação para o tráfico, cujo a droga comercializada era algumas vezes retirada do depósito da Delegacia de Polícia por um escrivão que era repassada aos seus comparsas para a revenda. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e um mandado de prisão temporária para a Corregedoria de Polícia Civil, que deu um apoio aos cumprimentos de mandados de prisão e também dos policiais civis. Também prestaram apoio ao Operacional, o GAECO e as equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Ponta Porã.